É fácil eu fazer Cada dia que sobra o brilho A minha menina sai É que quando eu cheguei por aqui Eu na verdade Fui para a gente A de tuas esquinas A de tuas meninas E a de tuas meninas Eu emino uma filha para mim e pra mim A tua mais forte é do coração A tua mais forte é do coração Só que tu nos envio Eu emino a sua 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 Eu me deixarei de valdão e se começa a próxima cantando minhas crianças um sonho feliz da cidade a pena de cansa chamar de a pena de danar um que desmovisse o 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 que desmovisse